O portal Dataprev está com consulta aberta para o auxílio emergencial ainda em 2022. O pagamento será feito por meio de conta poupança social digital e poderá ser utilizado por meio do Caixa Tem. Para os beneficiários do programa Bolsa Família que passarão a receber o novo auxílio emergencial, o pagamento será feito da mesma forma do programa Bolsa Família. Então vamos ao passo a passo de como consultar o auxílio emergencial. Entre no portal de consulta ao auxílio, o consulta-auxilio.cidadania.gov.br barra consulta, preencha o campo com seu CPF, depois com seu nome completo e o outro campo com o nome completo da sua mãe ou selecione a opção Mãe Desconhecida, coloque sua data de nascimento, selecione a caixinha para provar que é um humano e clique em Enviar. De acordo com o anúncio da Dataprev, as pessoas que se cadastraram para receber o auxílio emergencial podem acompanhar todo o detalhamento dos pedidos, como resultados, datas de recebimento e envio dos dados pela Caixa, a Dataprev e vice-versa, além da justificativa caso o auxílio tenha sido negado. Para todos os detalhes sobre a consulta do auxílio emergencial 2022, acesse o site da TV Jornal.